Para aqueles que ainda não entenderam o nome desse quadro, Weekend em inglês é final de semana. Só que no final de semana tem um vídeo do Andy. Então é Weekend, final de semana, Andy... Você entendeu, né? Pelo amor de Deus. Oi, eu sou o Andy e hoje nós vamos passar por uma coisa interessante. Assim como o nome do quadro é um trocadilho e a gente invoca o Prasódia, que é o Exódia, dá pra ser nossa. Nós vamos acessar um canal no YouTube, né? Que se chama Shinzo Vai Voltar. Ele pega pedaços específicos de anime e volta lá uns 30 segundos, mais ou menos, 20... Coisas rapidinhas, só que assim, o material de Yu-Gi-Oh! fora do contexto é maravilhoso. Então vamos lá ver. Bom, primeiro aqui a gente tem que exibir que o pessoal sonha, né? Sonho. Dependendo do espírito, ele pode entrar no sonho da pessoa. Então veja como é que o Yu-Gi manipula tranquilamente a Theia. Oi, Yu-Gi! Eu sonhei que a gente tava preso num mundo virtual e tinha que duelar com 5 executivos pra poder escapar. Você ainda está no sonho, Theia. Quando acordar vai precisar desta carta. Eu vou? Sim, é a Feiticeira Negra. Completamente normal. Eu tô num sonho. Oi, e na hora que você acordar você vai precisar de uma carta de Yu-Gi-Oh! Fique preparado, porque você vai precisar da Feiticeira Negra. Você se lembra? Teve um espetáculo de teatro sobre esta carta. Nós vimos uns anos atrás. Vimos, é? Bom, na verdade não. Mas isto é um sonho, então faça de conta que sim. Ah, toda lógica do mundo! Ah, nós vimos mesmo? Não. É... Você vai ter que ter uma memória de uma coisa que a gente nunca fez. Mas isso é um sonho, então só faz de conta que essa memória existe na sua cabeça. Aqui, nós vemos a incrível habilidade do Yu-Gi de pensar todos os seus movimentos durante os jogos. E agora que você tem as três cartas dos deuses egípcios e o enigma do milênio, você só tem que ler o hieroglifo nas costas do Merrick. É a consumação. Aí, Yu-Gi, você sabe mesmo ler esses rabiscos? Vou tentar. Eu não entendo nada desses símbolos antigos. Nada, nada! Você vai conseguir ler esses rabiscos? Eu vou tentar. Por dentro. Eu não posso entender o que vai. Eu não entendo nada. O cara podia ser sincero, mas não. Aqui nós vemos como ele lida com seus confrontos. Duas forças supremas irão entrar em choque agora. Pensando melhor, não quero que isso termine tão rápido. Seria fácil demais, faraó. Tenho planos mais interessantes em mente. Até o nosso encontro. Passa bem. Como é que os caras são educados, né? Tipo, somos prestes a nos enfrentar num duelo magnífico. Ah, não, se bem que não. Hoje eu tô com dor de cabeça. Não, não. Passa bem, tá? Completamente... Completamente educados. E como eles são educados, nós vamos ver como é que o Joey é completamente educado também. Ele é um cara. Está mesmo um lindo dia, não é faraó? Que pena que seus amigos não podem aproveitar o lado do Minion das Trevas. Mas... Aí... Uma pausa pequena aqui. Yu-Gi-Oh! Era um bagulho assim... Até chegar no GX, onde tudo ficou completamente fofinho e retardado. Yu-Gi-Oh! Era um bagulho completamente sinistro. Era um negócio tipo... Bem-vindo ao Domínio das Trevas! Aí, no próximo episódio... Você vai enfrentar o Domínio das Trevas! E 20 episódios depois... Domínio das... Aí, cabeça de alcaxofra! Você vai morrer! Olha como é que o Joey... Aí, cabeça de alcaxofra! Você vai morrer! Cabeça de alcaxofra... A cabeça dele nem parece uma alcaxofra. Parece? Não, 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 não. Aqui, a gente vê como é que a corporação pode ser um pouco fria. E o Kaiba sabe lidar com isso. Então, você tem um exército de patetas e quer que eu tenha receio de atacar? Bem, só se não se incomodar de destruir uma alma inocente. Não, como presidente de uma grande empresa, eu tenho que fazer isso todos os dias. Maluco? Crieza! Maluco! Como um presidente de uma grande empresa, eu tenho que destruir uma alma inocente todos os dias. Quer dizer, então ele acorda, toma um café da manhã e fala... É, James, você que tem quatro filhos e mora em Petrópolis... Desculpa, você tá demitido. Se esse emprego eu vou morrer... Bom, é, não, desculpa, é que eu tenho uma meta, sabe? Eu tenho que fazer todos os dias, então... Tem que ser alguém, cara. Quando a Yathos vai para o cemitério, esse monstro é invocado em seu lugar. Diga oi para a guardiã estripadora! Noi, e agora tchau! Mas se vê que ele continua completamente educado, ele responde a guardiã estripadora. Como se isso fizesse sentido. Diga oi para o meu monstro! Noi! O que exatamente aconteceu lá? Ele estava duelando, depois ele simplesmente apagou. Isso é impossível! Acabei de olhar as estatísticas, ninguém entra no estado de completa inconsciência só por duelar. Ela teve que consultar as estatísticas e as probabilidades de alguém desmaiar por jogar cartinha, bicho. Ela teve que olhar a estatística. Para saber que ninguém desmaia jogando cartinha. Só existe um duelista no mundo inteiro com talento suficiente para derrotar o Yugi, e esse alguém sou eu. Falou o cara que perdeu mais de 50 vezes para ele. Que quase nunca aconteceu no anime, a menos quando esse cara ameaçou, se matou. Acho que é apenas a opinião de um homem, não é mesmo, Siegfried? Portanto, eu diria ao seu irmão que ele tem tanta chance de vencer como a sua companhia tem de obter sucesso. Caramba, agora ele pegou pesado. Olha, estamos aqui com ele de novo, o cara vai tomar outra patada aqui. Não vê que a obsessão da nossa família com os Kaiba nos arruinou? O que nos arruinou, leão, é que eu sou fraco, eu nunca vou derrotar o Kaiba. Essa é a primeira coisa sensata que ele disse a semana toda. O que aconteceu com o Willer? O nenê tá nanando? Isso eu não tenho... Quem fala isso? Serviço de dublagens. Nenê tá nanando? Quem não fala isso nem se você tem um bebê? Não tem graça nenhuma, Kaiba. O Joey foi... Ah, não. Qual é o seu problema agora? O problema é nosso. E vamos pro último aqui. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha com a galera e faz aqueles negócios padrão que todo mundo pede. É? É verdade. Eu tive muita dificuldade pra recriar as cartas do faraó. Estratégias, até mesmo aquele cabelo perfeitamente penteado. É aquele cabelo perfeitamente penteado. Perfeitamente penteado. Isso aqui é perfeitamente penteado? Na verdade, essa parte foi a qual levou mais tempo. Mas ainda assim, não era o verdadeiro faraó. Então... E essa parte foi a que levou mais tempo. Eu realmente não o venci. E até que isso se concretize. Minhas cicatrizes continuarão a queimar. Demitam quem projetou essa porcaria. Os produtos da Kaiba Corp não podem amassar tão facilmente. Sim, entendido. Demitam a pessoa que fez uma latinha de alumínio. Porque uma coisa com o nome da empresa não pode amassar. Bom, se você conhece Yu-Gi-Oh! Eu espero que você tenha gostado. Se você não conhece Yu-Gi-Oh! Cara, vai assistir Yu-Gi-Oh! Pelo amor de Deus! Tá perdendo cultura. E não é nossa. Mas pode ser considerada nacional porque tem dublagem. Então, é isso. Abraço! Tchau, 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 tchau.